A CIDADE NO BRASIL Quando tu lá chegares, manda beijos por mim A palavra despedida, é um adeus que por ti chora É palavra decidida, é dizer adeus à vida Quando chega a nossa hora É hora de sofrimento, por ver aqui tantas amizades É hora de um lamento que não vi há tanto tempo Para matar as saudades Saudades de um visitante Que veio visitar vocês Adeus povo ligante Adeus povo português E assim a dança fina Com teu calor que aquece Esta plateia linda A tua vinda Não se esquece Foi tão bom recordares Nosso lindo jardim Quando tu lá chegares Manda beijos por mim O meu adeus tem certeza Amigos não posso ficar Adeus gente portuguesa Também choro de tristeza Por ver vocês a chorar É um adeus que assim sai Da minha voz e deixa mensagem Esta lágrima que cai No meu lenço também vai Dentro da minha bagagem E antes de me despedir Este pedido eu faço Outra vez quero sentir O calor do teu abraço E assim a dança fina Com teu calor que aquece Esta plateia linda A tua vinda Não se esquece Foi tão bom recordares Nosso lindo jardim Quando tu lá chegares Manda beijos por mim Adeus povo lusitano Adeus peruai que tanto brilha Meu querido açoriano Sei que ainda este ano Vais visitar tua ilha Minha imagem verdadeira Querido irmão Ai quem me dera Vê-te sempre à minha beira Na nossa ilha terceira Que sempre por ti espera Veste-me tanta emoção E migante És tão forte Tu vais no meu coração Até à hora da morte E assim a dança fina Com teu calor Com teu calor que aquece Esta plateia linda A tua vinda Não se esquece Foi tão bom recordares Foi tão bom recordares Nosso lindo jardim Quando tu lá chegares Quando tu lá chegares Manda beijos por mim E migante verdadeiro Tu deixaste vida pior Vieste para o estrangeiro Para ganhares mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto